Porque atrair é face, como você falou. Toda cidade tem aqueles facebriques, um canal lá que é só para emprego. Tem agência de emprego, tem cine, tem um monte de coisa que se pode captar, gente. Eu me preocupo maior é sempre na questão da entrevista. De selecionar as pessoas que têm os valores, que são as pessoas mais parecidas com o meu jeito, que eu percebo que mais quero trabalhar com elas e mais me adapto a elas. Aliás, mais elas vão se adaptar à minha empresa. Não, eu me adapto a elas. Elas vão se adaptar à minha empresa. Isso, às vezes, Luciano, é mais importante isso do que me preocupar com a pessoa que conhece muito o negócio. Porque conhecimento é uma premissa básica. Técnica, a gente ensina. Com um pouquinho de paciência, um pouquinho de método, a gente ensina. Eu aposto com você que você me forma um bom vidraceiro em pouquíssimo tempo, se você quiser. Mesmo não entendendo nada. Não sei nem como que corta, não tenho nem ideia. Mas você não forma uma pessoa para ela ter comprometimento, para ela estar preocupada com a qualidade lá no cliente. Preocupação tem que vir dela. Então, essas coisas a gente tem que pegar na entrevista. Eu acredito que a maior preocupação mesmo é na entrevista. E contratou, cara, é processo, é treinamento, é acompanhamento, é acompanhamento dessa turma, que é diferente de ficar em cima.